Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. O que seria dos super-heróis se não existissem vilões? Para fazer uma boa HQ, não basta um herói com poderes incríveis e uma personalidade super charmosa ou engraçada. Você precisa de um vilão impactante e com motivações complexas. Felizmente, a DC é excelente fazendo isso. E aqui nesse vídeo, eu listei hoje para vocês 10 melhores vilões da DC. Mas antes de a gente conhecer nosso ranking, se inscreva aqui no canal para estar virando um ninja aqui da Vila Geek. Terceira e sexta às nove da manhã tem vídeo novo aqui na parada, só vídeo top. Já para ver, deixe seu like e vamos lá ver os vilões da DC. Em décimo lugar, Flash Reverso. O eterno rival do Flash é um verdadeiro psicopata capaz de qualquer tipo de atrocidade para destruir a vida de Barry Allen. Esse velocista do mal é um dos personagens mais icônicos do universo da DC. Em nono lugar, Arraia Negra. Parecido com o que acontece com Flash Reverso, o Arraia Negra vive igualmente obstinado com seu eterno rival. No caso, o Aquaman. Ele é o assassino mais implacável de Atlântida. E qualquer herói deveria ter medo dele. Em oitavo lugar, Apocalipse. Podemos descrever esse personagem como a verdadeira máquina de destruição. Criado em laboratório por um cientista kriptoniano, o Apocalipse foi um dos únicos personagens da ficção que conseguiu vencer o Superman. Em sétimo lugar, Sinestro. Sinestro é o líder da tropa dos Lanternas Amarelos. Movido e fiel ao poder do medo, esse antigo membro dos Lanternas Verdes só descansará quando conseguir ter todo o universo sob influência e aprisionado pelo poder do medo. Em sexto lugar, O Pinguim. Ele é o rei do crime do subsolo de Gotham City. Donde uma personalidade completamente instável e impulsiva, o Pinguim é uma das maiores dores de cabeça do Cavaleiro das Trevas, o Batman. Em quinto lugar, Darkseid. O novo doido da destruição, Darkseid, é o tirano do planeta Apocalipse. E sem dúvida, um dos maiores vilões da Liga da Justiça. Dono de um poder sem precedente, ele é temido por toda a galáxia e em qualquer dimensão paralela do universo da DC. Em quarto lugar, Antimonitor. Se lembra da HQ Crise nas Infinitas Terras? Aquela onde várias terras foram destruídas e onde centenas de heróis morreram? O vilão que planejou tudo isso foi o Antimonitor. Um personagem de poder desconhecidos e capaz de feitos sem precedentes e extraordinariamente poderoso. Em terceiro lugar, O Exterminador. O Zaydo Wilson é um soldado que foi geneticamente modificado. Só pra você ter uma ideia do seu poder, ele foi o único personagem do universo da DC que conseguiu derrotar toda a Liga da Justiça. Os seus principais rivais são o Batman e o Arqueiro Verde. Em segundo lugar, Lex Lutton. Como que um cara sem poder consegue fazer frente ao Superman? Com muita grana e uma inteligência acima da média. Infelizmente para o Superman, Lex tinha as duas coisas e apenas um objetivo. Destruir o Homem de Aço e livrar o mundo da sua influência. Em primeiríssimo lugar, o Coringa. O Rei Palhaço do Crime tem tudo aquilo que um bom vilão deve ter. Uma personalidade completamente desequilibrada e um objetivo complexo e verdadeiramente irracional. A sua obsessão pelo Batman começou desde cedo e é inexplicável. Ao contrário de Lex Lutton, o Coringa não vive para destruir o Superman. Ele simplesmente deseja que o Batman quebre a sua única regra. Não matar. Então nós vamos ficando com mais um vídeo. E aí, voltou algum vilão aqui nessa lista? Deixa aqui embaixo no comentário quem você botaria nela. Quem que andou faltando aqui. Quem sabe eu posso estar trazendo aqui a parte 2. Eu tô achando que já virou tiktoks aqui, né? Tem parte 2 em tudo quanto é lugar. Mas já aproveita e deixa o seu like aí embaixo. Não pedi o like antes. Pedi agora. Então deixa o like. Então até a próxima. Valeu. Falou. E fui. E...